Tem muitos leigos que falam, que apoiam dependentes químicos e alcoolistas que têm uma visão muito rígida das coisas, que falam, não, se é alcoólatra, ele tem que entrar na fazenda e ficar nove meses. Se não fizer isso, ele está fugindo do tratamento e ele está, isso é da doença, ele está manipulando. Primeiro, eu diria o seguinte, eu queria falar, talvez assim, como avaliar de quem você vai ouvir os conselhos? Eu acho que é uma coisa que quando o familiar está angustiado, ele fica meio vulnerável a ver alguém que está na posição de autoridade. Ele não vai lá observar quem é essa pessoa, o que essa pessoa já estudou, porque para falar sobre esse assunto é só você ter boca. Hoje em dia com a internet, a ignorância às vezes virou até moda, fica até bonito. Eu falo bobagem, mas se eu falo bonito com a musiquinha no fundo, veja só, o alcoólatra é um egoísta, nossa, que legal. Mas então, nessa sociedade que a gente está agora, com essa tecnologia que vê as coisas rápido, eu acredito que o familiar que quer acelerar a sua jornada, ele precisa primeiro parar para olhar quem que ele está ouvindo. Qual a capacidade técnica dessa pessoa? O que essa pessoa já estudou? E mais do que isso, e aí ouvir principalmente, a maioria das vezes sim, mas tem exceções, mas principalmente psicólogos ou psiquiatras que tenham experiência nisso. É a minoria, minoria, muitos poucos têm, não é só porque é psiquiatra, não é só porque é psicólogo, tem que ser psiquiatras e psicólogos que entendem, que trabalham com isso. E mais do que isso, eu diria que é o seguinte, para tudo na vida, você quer ouvir alguém, ouve os resultados que essa pessoa já gerou. Eu falo assim, ouve, quer saber do curso ACA? Ouve os resultados que o ACA já gerou. Porque falar é fácil, eu entendo, e eu acho justo a pessoa que... Ah, eu não vou ouvir os conselhos desse barbudinho aí, que ele sabe, ele não está com o meu familiar ali, beleza, ok, você pode ter essa desconfiança, mas eu diria o seguinte, vai ver quem é essa pessoa, quem que é esse barbudinho que fala meio estranho, que fala meio rápido, às vezes se atrapalha um pouco nas palavras, né, mas vai ver quem que é esse cara, beleza, ah, ele estudou, sim, eu sou médico, psiquiatra, mas vai ver o que que o ACA, que é esse método que eu desenvolvi, o que que ele já gerou na vida das pessoas. E aí vai decidir, olha, quem que eu quero ouvir, né, porque tem que começar por isso, quem que eu quero ouvir os conselhos? Tem que escolher, e é justo escolher, porque se ficar misturando, o ACA é muito importante, é muito diferente do resto, o ACA não tem nada a ver com a média do que dizem no Brasil, a média do que dizem no Brasil é justamente isso, o fundo do poço, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado.